Olha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é réu em dois processos, foi indiciado hoje pela Polícia Federal. As investigações apontam que Lula usou da influência do mandato para favorecer o pagamento de propina da Odebrecht ao sobrinho Taiguara Rodrigues. De acordo com a Polícia Federal, o valor é de 20 milhões de reais. O empreiteiro Marcelo Odebrecht e o sobrinho de Lula também foram indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro.